É greizão, já que cê estava pedindo, tá ligado, mano? Sou lá do morro, só cola cabuloso, onde rola o topo do ponto Eu vim lá do fundão, sou tarigoso, sou bigode grosso Respeita meu bom seu rosto, nós é bom, mas não é bombom Preta abordado, na favela toma cor E playboys vão forrar pro troco, que o pai paga de pensão Dona Maria se mata pra ganhar pouco, que o menor virou criminoso Da boca virou patrão, não é brinquedo, bagulho é doido Tem que acordar cedo pra poder ganhar teu troco Nós não pode ter medo, nós é leão do morro Muita fé, quem tá lá em cima é Deus por nós e um por todos Não é brinquedo, bagulho é doido Tem que acordar cedo pra poder ganhar teu troco Mas não pode ter medo, nós é leão do morro Muita fé, quem tá lá em cima é Deus por nós e um por todos Aí, essa vai pro bonde do sete, tá ligado? Só pra confirmar, né? Desculpa, eu fiz até de adóquia, pizza, mano? Eu fiz pro camada, treinava aqui, capo 15, o resto é pra mandar nela Tá Nubank, manda o link, não pode tá bloqueado Depois que subir a do santo é a próxima a ser espancado Conhecido na favela, procurado em todo estado Famoso bonde do Zela, Raul Estelona Taro Vida arriscada, não leva é o preço que eu tenho aceitado Vanda dinamina, quebra na picota de empresário Você já tá pago e o vale monitorado Dose de gin, paz piranha, marca lampo zaleado Você já tá pago e o vale monitorado Dose de gin, paz piranha, marca lampo zaleado Tá duro, dorme, tá duro, esquece Quem patrocina, é o bonde do sete Nem precisa pôr meu nome, pela bar que elas conhecem Quem tá nas pistas, é o bonde do sete Tá duro, dorme, tá duro, esquece Quem patrocina, é o bonde do sete Nem precisa pôr meu nome, pela bar que elas conhecem Quem tá nas pistas, é o bonde do sete O melhor do funk consciente está aqui, canal do YouTube, O Coringa, vida louca!